Boa noite, estamos no ar com o Jornal da Comunidade. Estamos no ar com o Jornal da Comunidade e vamos chamar a primeira matéria de hoje. Hoje gravamos Semana Santa, fizemos uma matéria explicando o que é a Semana Santa. A gente também ouviu o padre da Comunidade da Catingueira, da área pastoral, Padre Zé Vanildo. Vamos lá com a matéria. A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus que ocorre no Domingo de Páscoa. Para o padre Zé Vanildo, a Semana Santa é um momento em que o povo se reúne em comunhão com toda a igreja do mundo inteiro para celebrar a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. São momentos em que o povo de Deus se reúne em comunhão com toda a igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, celebrando o mesmo mistério, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome Páscoa é de origem hebraica, da palavra Pesach, que significa passagem. É o dia mais importante para a fé cristã, pois Jesus vence a morte, ressuscita e mostra o valor da vida. Para os cristãos, a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, três dias após a sua morte na cruz, e por isso é considerada um fundamento da fé cristã. E aí a Páscoa, para nós, significa essa passagem da morte para a vida. Os antigos judeus celebravam a saída do Egito para a Terra Prometida, e ainda continuam celebrando a Páscoa como essa libertação da escravidão do Egito e a conquista ou a chegada na Terra Prometida, sair da escravidão para a liberdade. E nós celebramos essa travessia do Mar Vermelho já com um novo sentido que nos é dado por Cristo. Então, é a paixão de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição que significa para nós a Páscoa. Então, quando nós falamos Páscoa hoje, para nós cristãos, católicos, estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Nós fazemos com ele essa passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, também é uma transformação que acontece conosco ao longo de toda a quaresma. É uma preparação de 40 dias para esse momento especial que toda a igreja está vivendo agora. Está aí, muito boa a matéria, a gente está acompanhando também hoje, sábado, domingo, domingo de Páscoa. A gente ouviu as pessoas também, foi uma reportagem muito especial, muito legal também. Inclusive, nesse bloco agora, vamos chamar mais uma matéria. É um apelo. A gente ouviu uma mãe que está precisando muito da nossa ajuda. A gente vai ouvir Maria da Guia, ela está com muitos papéis de água para pagar. Não tem como pagar esses papéis de água, a água é cortada há muito tempo. Inclusive, a sua filha está com problema também com o seu filho, no caso o neto de Maria da Guia. Nasceu com problemas de saúde. É uma situação difícil, a gente acompanhou, fez uma reportagem e a partir de agora a gente lança essa campanha aí para ajudar essa família. Vamos com a reportagem. Nossa equipe de reportagem veio até aqui no conjunto Colinas de Oeste. É uma rua projetada. Ouvi os apelos da comunidade. Estou aqui com Maria da Guia. Ela está com um problema muito sério porque a água está cortada, muitos papéis aí acumulados. E ganha muito pouco, né Guia, para poder fazer o pagamento desses papéis. E como foi que se deu esse processo aí até chegar a acumular esses papéis, Guia? É porque eu só ganhei 85 por mês. Tinha um vazamento de água aqui e aí o homem foi e ligou. Aí o repórter veio. Aí quando ele saiu, aí o gerente da Cajepa chegou, olhou meus papéis tudinhos. Eu mostrei, disse que não tinha condição. Quando foi, depois veio para cortar, veio e foi cortar a minha água. E eu vivo de ajuda, que eu ganhei uma feirinha lá, detrás do campo do 13, todo mês. Amanhã mesmo é dia de eu ir receber amanhã. E tem dia que aí vem, quem dá o dinheiro para eu pagar a passagem é os vizinhos, que eu não tenho. Faz muito tempo que tem aqui, parece que é novo papel. Novo papel. Agora se eu tivesse condição de trabalhar, eu ia trabalhar, eu ia ter coração crescido. Problema de coluna, astrita, astrose, eu não posso trabalhar. Mas se eu pudesse eu ia trabalhar e pagava, mas eu não posso. Sou doente. E estou com problema no estampo, que eu fui ter uma anoscopia. Estou para receber o resultado no dia 9 desse mês agora. Contato aí. Está ali o número da casa? Pega aí, Alexandre, o número da casa. Está ali a quadra, o lote também, 17. Com todo esse problema, Dona Maria ainda sofre com a história do seu neto, o Juan Ezo. Ele nasceu com um problema respiratório e eu não conseguia engravidar. Escutava muita piada de gente. E a minha prima chegou para mim e falou que eu não pude engravidar. Minha irmã engravidava, mas eu não podia. Mas eu cheguei para ela e falei, Deus pode tudo. E quando foi no mês de setembro, eu estava grávida dele. E graças a Deus ele está aqui. E depois que ele nasceu, teve as complicações, né? Teve as complicações. E passou... Eu passei quase três meses no excesso com ele. Aí estou precisando de um leite mil-nutri e a massa dele que é fortine. E se for por cifrada também, que não posso trabalhar por causa dele, tem que ficar só para ele. Então, ele está sendo acompanhado pelo médico, né? Acompanhado pela CD, pelo médico. E graças a Deus está correndo tudo bem. Aí no momento que vocês estão precisando dessa massa, a gente pode ver aqui quem está em casa, Quem quiser ajudar também, o nome da massa é Fortine, não é isso? O nome da massa é Fortine e o leite é mil-nutri. Então, quem quiser ajudar ela com essa massa, porque ele precisa ganhar peso. É para ganhar peso, porque ele tem desnutrição. Aí precisa dessa massa para isso, porque a médica passou, mas eu não tenho condição de comprar. Por causa que não posso trabalhar, o dinheiro que eu recebo é 124 por sua família. E além disso, paga aluguel, né? E paga aluguel. É para tudo. A ajuda que vier, é bem-vinda. Então, está aí. É a mãe, a gente até conversou com ela aqui também, né? É Maria da Guia. Então, é uma situação difícil para a sua filha, ver se é um netinho nessa situação aí. Eu tenho que ver, do que eu ganho, eu ainda dou uma ajuda de comida para ela, por causa da feirinha que eu ganho, porque aí vem ela não tem, né? Aí eu ajudo ela. E quem puder ajudar ela também, com o negócio de feira também, será bem-vindo, né? Então, a feira, fraldas para ele, essa massa, o leite é muito importante, né? É muito importante. Ele precisa muito dessa massa, que é para ele pegar peso. E o leite também. O Enzo, né? Ele tem um ano e nove meses e ele não anda ainda. Não anda ainda, que é fraquinho, porque ele precisa da medicação, vitamina, que é para fortalecer os ossinhos dele. Aí, por isso que ele não anda ainda. É fraquinho ainda, não se senta ainda. Assim, ele se senta, mas passa um pedacinho e depois cai sentadinho, deitadinho. O remédio dele? O remédio dele. Você falou também que ele vai submeter a cirurgia ainda. A cirurgia de uma hérnia. Aí, tem um remédio de anemia dele, que é cinco caixinhas, dá R$ 106. Aí, ele precisa desse remédio também. Então, tem algum telefone de contato que vocês possam deixar? Pronto. Então, a gente vai aparecer aí embaixo o telefone de contato. Alguém queira ajudar. De alguma forma, qualquer ajuda nesse momento é bem-vinda, não é? Então, vocês podem entrar em contato diretamente com ela ou também com a nossa produção. Vai estar aparecendo o telefone da nossa produção aí embaixo também. Vamos entrar em contato, vamos ajudar. E, dando certo, qualquer ajuda que vier aqui para a casa dela, a gente volta também aqui para registrar o que as pessoas estão doando para a gente. É 88-30-3427. Tá aí, vocês podem ajudar essa senhora, essa criança e essa família a ser mais feliz. Tá aí, quem quiser ajudar, os telefones apareceram aí na tela. Então, é algo muito importante, né? A gente ter essa solidariedade de ajudar o nosso próximo. Então, você que viu essa matéria, se sensibilizou, compartilha. Compartilha o nosso jornal. Divulga também aí para as pessoas que possam ajudar de alguma forma. Vamos a um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal da Comunidade. E, em seguida, é aquela polêmica toda da água contaminada aqui em Campina Grande. Foi matéria aí nacional sobre aquele peixe conhecido paulistinho, né? Que causou a contaminação. Então, a Cajepa mandou para a gente, para a nossa equipe, uma nota de esclarecimento. Logo após o intervalo, a gente traz essa matéria e também essa nota. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta. SWCEL. Assistência Técnica. Celulares e Acessórios. Fábio Freitas. Tatuou. Endereço. Calçadão. Jimmy Oliveira, número 36, no centro de Campina Grande. Edifício São Luís, Sala Cento e Céu. Pelo nosso WhatsApp. Zero prestadora 83, 9, 8, 7, 7, 8, 1, 7, 9, 5. Grota. Estivas e cereais. Mais de 2 mil itens para o seu supermercado. Solicite um vendedor. 9, 9, 6, 0, 1, 4, 8, 1, 8. Pensou em medicamentos? Visite hoje mesmo a farmácia de Jalfarma. Fica localizado na rua Manuel Batista, em frente à Igreja Católica da Catenilha de Jalfarma. A farmácia mais perto de você. Estreia na TV, tudo o que nos move. Web TV Samuel A. João Pessoa. Eleven, inglês com qualidade. Laírton Calçados, venha conferir as promoções aqui no bairro da Catenilha. Essa loja tem de tudo. Aqui você encontra todo tipo de calçados. Para crianças, adultos, também na parte esportiva. Isso aí, Laírton Calçados. Fica aqui ao lado da farmácia de Jalfarma. Jalfarma. PJM Telecom. Internet Banda Larga. Estamos de volta com o Jornal da Comunidade. E vamos chamar a matéria aí sobre... Foi uma matéria nacional. A gente vai pegar algum trechozinho. Foi da Rede Record que trouxe essa matéria. Foi uma polêmica muito grande, né? Falando que a água do açude de Buqueirão, a Pitaça e Pessoa, estava contaminada. E os peixes, né? Conhecido como Paulistinha, estavam também sendo contaminados. E as pessoas estavam consumindo. Vamos entender um pouquinho a matéria. E logo após eu trago uma nota de esclarecimento que Ronaldo Menezes, o diretor da Cajepa, nos enviou. Enviou para a nossa equipe. Um peixe conhecido como Paulistinha, revelou que a água que abastece Campina Grande e outras cidades da Paraíba põem em risco a saúde da população. Esse peixe tem código genético muito parecido com o do ser humano. Foi esse peixe aí que revelou o perigo que a população da Paraíba corre. É o zebrafish, também conhecido como Paulistinha. Ele é criado nestes pequenos tanques do Instituto Butantan, em São Paulo. Embriões recém-nascidos foram colocados em amostras de água de 14 fontes que abastecem a região de Campina Grande. E o resultado foi preocupante. Segundo a pesquisadora responsável pelos testes, em 90% das amostras, de cada 10 peixes, 4 morreram e 6 cresceram com deformidades. O que eu vi nessas diferentes águas é que a maior parte delas causavam deformidade na coluna, edema cardíaco, má formação, alguns não tinham boca, alguns não tinham olhos. Mônica acompanhou a primeira semana de vida dos peixes em laboratório. O crescimento do Paulistinha é muito rápido. Em 48 horas já atinge a fase de larva. Os peixes que cresceram com anomalias sofreram o efeito de toxinas presentes em cianobactérias. Elas foram descobertas pela análise das amostras de água na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O perigo das cianobactérias é maior em reservatórios com menor volume de água. A seca castiga a Paraíba há 5 anos e o nível da maioria dos açudes é crítico. A água usada na pesquisa saiu de reservatórios como o do Boqueirão. Ele abastece cerca de 1 milhão de pessoas em Campina Grande e outras cidades da região. E também de açudes, carros, pipas e poços artesianos. Inclusive o do Hospital Municipal Pedro I, um dos mais importantes da cidade. Foi isso que mais assustou os pesquisadores. A água tratada também estava contaminada. Existe hoje uma grande dificuldade. São raros os tratamentos que são feitos e que eliminam as cianotoxinas, porque elas são muito resistentes. O resultado da pesquisa foi publicado em uma revista científica especializada em microbiologia. E espalhou preocupação entre a população de Campina Grande, onde a água é consumida. A gente fica até preocupado, né? Impressionado com a notícia dessa. A gente, às vezes, não sabe de nada, está bebendo aquela água que não é para a gente usar ela. Se a água contaminada provocou danos aos peixes, são grandes as chances de também fazer mal à saúde das pessoas que bebem. Mas o que leva os pesquisadores a acreditarem nisso é que o zebrafish tem os mesmos órgãos do ser humano. E 70% dos genes são iguais aos do homem. Por isso, a espécie é usada em testes como esse. O pedido para o estudo com os peixes partiu de uma cientista de um instituto de pesquisa de Campina Grande. A Adriana Mello foi quem identificou pela primeira vez a relação entre a infecção pelos zika vírus em grávidas e os casos de microcefalia em bebês. De Nova Iorque, onde está para receber um prêmio, a Adriana conversou com o Fala Brasil por telefone. É um primeiro indício. Estamos agora buscando financiamento para essa pesquisa para poder dar andamento a uma etapa seguinte, que é avaliar o maior número de casos de malformações de acordo com a localização. Ela e outros médicos identificaram vários tipos de malformações em bebês da região de Campina Grande. Eles suspeitaram que a qualidade da água poderia contribuir para isso. Agora nós precisamos continuar estudando essas águas. Qual o efeito cumulativo de você desfrutar dessa água? E, uma coisa muito importante, que tratamento pode ser dado a essas águas para que elimine essas toxinas? As autoridades de saúde de Campina Grande já foram alertadas para o problema. O desafio dos pesquisadores agora é descobrir qual o efeito das toxinas no corpo com o passar dos anos, em quanto tempo as doenças podem aparecer e associar o tipo de toxina a cada problema de saúde. Eu diria que esse é um trabalho muito importante, porque ele faz um alerta para o Brasil. Não só no Nordeste, mas regiões outras que estejam passando por um período de muita seca, onde essas águas estejam baixas, esses reservatórios estejam baixos, aquelas águas estejam muito azuladas ou verdes, que é aí que a gente vê a concentração de cianotoxinas, essas águas deveriam ser estudadas. Está aí a reportagem e agora vamos lá com a nota de esclarecimento. A Cajepa enviou para a nossa equipe. A Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, por meio da Gerência Regional da Borborema, Público, prestar os seguintes esclarecimentos sobre a qualidade da água captada no açude, epitácio e pessoa, o buqueirão, e distribuída aos moradores de Campilha Grande e de mais 18 cidades da região. A água captada no açude, epitácio e pessoa, o buqueirão, tratada e distribuída pela Cajepa, atende aos procedimentos de controle e vigilância da qualidade para o consumo humano e de seus padrões de potabilidade estabelecida no anexo 20 da Portaria de Consolidação de número 5 barra 2017 do Ministério da Saúde. No que se refere a sinobactérias e cianotoxinas, são realizadas coletadas semanalmente no açude de buqueirão, nas estações de tratamentos de buqueirão e gravatar em diversos pontos da rede de distribuição em Campina Grande. As análises de cianotoxinas são realizadas pelo Laboratório de Ecologia Aquática da Universidade Estadual da Paraíba, o EPB, e em nenhuma situação encontraram-se valores que ultrapassassem os limites máximo estabelecidos no anexo 20 da Portaria de Consolidação de número 5 barra 2017 do Ministério da Saúde. Devido à presença das cianobactérias, a Cajepa complementou o tratamento convencional a partir de novembro de 2016. Com a ajuda de pesquisadores da UEPB, definiu-se que a complementação do processo seria através da oxidação avançada com a utilização de peróxido de hidrogênio. Com a chegada das águas à transposição do rio São Francisco e com o aumento do volume armazenado do açude, atualmente está com quase 17 de sua capacidade. Houve uma melhora em todos os padrões de potabilidade da água do manancial. Assim, asseguramos que a água distribuída à população de Campina Grande e mais às 18 cidades atendidas pelo açude de buqueirão, estão dentro dos padrões de potabilidade estabelecida pelo Ministério da Saúde. João Pessoa, 29 de março de 2018. Está aí, esperamos que realmente essa água não esteja contaminada, porque é o consumo humano, realmente toda Campina Grande, cidades aqui próximas à Campina Grande, precisam dessa água. E segundo o diretor da Cajepa, realmente, como explicou aí na nota, realmente não tem a ver. Vamos, então, eu creio que a partir disso aí vai ter mais apuração. Vamos ver se realmente não condiz os fatos com o que foi noticiado aí. Então, por aqui a gente encerra mais um Jornal da Comunidade. A gente agradece a audiência de todos vocês, audiência grande. Como vocês acompanharam aí nos intervalos, muitos parceiros, muitos comerciais já estão chegando aqui para a gente. Como também vocês veem aqui no nosso telão, que está sempre aparecendo aí os comerciais. E você também que tem uma loja, tem um comércio, quer noticiar alguma coisa aqui no nosso Jornal, entre em contato com a nossa produção, o telefone aparece aí embaixo. Você entre em contato com a nossa equipe, pelo WhatsApp, e a gente divulga com o maior carinho a sua empresa aqui no nosso Jornal da Comunidade. Ficamos por aqui e agradecemos também ao pessoal da TV Sanhauar de João Pessoa, que sempre transmite os nossos telejornais, todos os domingos, a partir das 19h. Obrigada a todos vocês de João Pessoa, da TV Sanhauar, meu amigo Jobson, e todos também que estão espalhados aqui na Paraíba, no Brasil, enfim, o mundo inteiro, outros países também acompanham o nosso canal no YouTube. Boa noite e até mais! Boa noite e até mais!